Um dos grandes acertos das feministas radicais foi denunciar que grande parte de nossos hábitos está saturada da chamada cultura de estupro, 1970. Ou seja, que o abuso sexual de mulheres não era uma prática marginal de nosso mundo, mas sim central e institucionalizada principalmente pelo casamento tradicional. Seu grande eu foi não perceber que ela não se estendia somente às mulheres. Sombreonauta apresenta... Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. A violência sexual e abuso estão presentes em toda a história do mundo antigo ocidental e se tornam invisíveis porque as vítimas as aliviaram. Peraí, as vítimas? Alguém poderia dizer que eu vou culpar as vítimas, mas vou fazer coisa muito pior. Vou apresentar porque elas tendem a não se revoltarem contra isso devido a duas formas de coação. A primeira é a violência vermelha e explícita. Se pegarmos, por exemplo, a Ilíada, século VIII antes da Era Comum, sempre nos é apresentado que Helena de Esparta não queria partir com Paris. Sendo que a deusa Afrodite cria um fantasma e desaparece com a Helena original até o final do conflito. É esse fantasma que acompanha Paris durante toda a guerra. Esse fantasma é que nos assombra até hoje, a de que uma mulher sequestrada por um homem vai se apaixonar por ele. Esse tipo de ficção celestial é um dos grandes problemas que essa série apresenta. Demora para percebemos que Donald Dunn, Dunn, Richard Gad, é que está sendo assediado por Martha Scott, Jessica Gunning. Porque simplesmente não queremos acreditar em mulheres sendo assediadoras. Justamente o fato de Scott ter tamanha iniciativa sobre Dunn é que nos faz pensar isso. Não é algo novo. E essa cultura de estupro está sendo reproduzida ad extremum por várias produções, inclusive em filmes como Sete Noivas para Sete Irmãos, 1954. Pois ela se baseia no segundo motivo terrível para que a vítima aceite a brutalidade do abuso. Indenização econômica. Num dos mitos de fundação da Roma Antiga, 753 a 476 antes da Era Comum, Rômulo, 771 a 717 antes da Era Comum, verificando que não havia um dos fundamentos para a reprodução de sua sociedade, ou seja, mulheres, ele e seus comparsas sequestram as mulheres sabinas, provocando uma guerra entre eles e os sabinos. Até que Rômulo consegue convencê-las alegando que considera a elas muito mais poder e heranças, legislativamente, elas aceitam permanecer e ajudar a ampliar o território romano. Aqui está o segundo motivo dessa cultura de estupro estar em pleno funcionamento desde o mundo antigo. Ela indeniza as vítimas, ou seja, as premia caso relatem seu abuso. E é isso exatamente o que o nome de Scott significa. Siga para a parte 2, Senhora Antínuo.